Bem, pessoal, os jogos grátis hoje na Epic Games, fica grátis durante a semana, até 12 de janeiro, na próxima quinta-feira, são Kerbal Space Program e Shadow Tactics Ico's Choice. E para a semana que vem, a partir de 12 de janeiro, vai estar disponível, está previsto, né? First Class Trouble. Vamos dar uma olhada aqui em Kerbal, ver um pouquinho aqui da gameplay dele aqui, vamos ver as telas aqui, vamos ver a descrição dele aqui, ó. Em Kerbal Space Program, cuide do problema espacial de uma raça alienígena, os Kerbalos. Você tem acesso a uma variedade de peças para montar uma nave espacial totalmente funcional que voa ou não, com base em aerodinâmica e física orbital de verdade. Vamos ver mais algumas telas aqui, vamos ver se tem algum vídeo para rodar, vamos ver se tem algum vídeo aqui que roda um pouco da Gameplay, parece que não tem vídeo para rodar aqui. Bom, é isso, vamos voltar aqui então para o, a gente vê um pouquinho do Shadow Tactics Ico's Choice, vamos ver aqui. Não vou por som não, porque eu tenho tido problemas de direitos autorais quando eu ponho música, enfim. Isso é um trailer, né? Essa não é a Gameplay, pelo que eu vi, é um jogo de... Tela de cima, né, igual agora, aí sim é Gameplay, ó. Tá vendo? Eu não gosto muito de jogo assim. Gosto de jogo em primeira pessoa, terceira pessoa. Mas não com visão de cima, né? Eu gosto com visão, no campo de visão da altura, dos olhos, né? Da personagem que você está controlando, né? Mas, né, para quem gosta desse tipo de jogo, me lembra comandos, desesperados, jogos de estratégia em tempo real. Vou dar uma lida aqui na descrição aqui. Aqui, ó. Ico's Choice é uma nova expansão independente do adorado jogo tático e furtivo Shadow Tactics, no Japão do período Edo. Você controla a exímia Kunoish, Ico e seus letais amigos e uma caçada pelos fantasmas do passado dela. Bom, pessoal, então são esses dois jogos disponíveis, né? Essa semana na Epic Games. Você tem até o dia 12 de janeiro, às 13 horas, para resgatar. Bom, pessoal, então é isso. Valeu, até o próximo. Até o próximo.